Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, a compra vai ser aprovada, eu cantei essa pedra aqui inúmeras vezes, diversas vezes Falei que a compra vai ser aprovada, eu um cara comum, acho que é uma visão bem prática Mas a Sony decidiu que não, temos que impedir, era a única que praticamente junto ali com o Google Que depois parece que já desistiu, mas era a única que tinha intenção e eu até entendia E entendo a posição da Sony, as outras vão aprovar porque é normal, elas não tem hardware para disputar A Steam está cagando, sabe que vai receber tudo da Microsoft E no caso da Sony não, ela tem essa insegurança, eu até entendia Mas eu sinceramente nunca provei esse lado da Sony de ficar Ai, vamos impedir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Nadou, não, aliás, chorou, 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 chorou e morreu na praia Adiantou, adiantou você manchar a Sony, Jim Ryan, manchar o nome Playstation Jogar o nome Playstation na lama, no lixo por causa de uma franquia Que na minha opinião é uma merda Ai, mas eu joguei a mais jogada no Playstation, eu quero que se dane Funk é a música mais ouvida no Brasil, eu acho uma bosta E aí? Entendeu? Então assim, não é porque é o mais popular, mais ouvido, mais jogado que é bom, cara Entendeu? Então pra mim Call of Duty já foi bom Hoje em dia, né? Enfim Vamos dar uma lida aqui na notícia aqui, pessoal Vamos lá Sony, abre aspas pra Sony Surpreendente, sem precedentes e irracional Fecha aspas, sobre aprovação da compra da Activision Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu A Sony chamou a preocupação reduzida da autoridade de competições de mercado CMA do Reino Unido Sobre o acordo da Microsoft com a Activision Blizzard de surpreendente, sem precedentes e irracional A CMA disse no mês passado que uma das suas principais preocupações provisórias Que o acordo prejudicaria a concorrência se a Microsoft tornasse Call of Duty um exclusivo do Xbox Não é mais um problema Solicitando respostas da Sony e da Microsoft Essas respostas foram divulgadas pelo CMA hoje, 6 de abril Abre aspas aqui A inversão da posição da CMA sobre a teoria de danos de seus consoles é surpreendente Sem precedentes e irracional Fecha aspas Disse o comunicado a Sony As conclusões provisórias avaliaram um conjunto significativo de evidências na rodada Para apoiar sua conclusão de que a Microsoft teria a capacidade e o incentivo de reter o conteúdo da Activision E isso diminuiria substancialmente a concorrência ao fechar o Playstation Fecha aspas Olha só Aqui eu já vou falar uma coisa de cara Independente se ela tornar ou não exclusivo Que eu acho uma burrice ela fazer isso Ela perderia milhões de pessoas comprando jogos Comprando Que diferente da galera do Xbox e do PC que ia jogar via Game Pass A galera do Playstation teria que ter que comprar Ela ia perder muito dinheiro Mas muito dinheiro Mas a gente sabe que a Microsoft não é uma empresa também de palavra É uma empresa também que disse que não tornariam as franquias antigas da Bethesda exclusivos E a gente sabe que o The Elder Scrolls, o novo, está chegando E tem tudo para ser exclusivo do Xbox Nos consoles pelo menos Porque vai sair para PC também Então vamos lá Vamos continuar aqui A Microsoft tem sido clara desde os anúncios da fusão Não tem intenção de reter ou degradar o acesso de Call of Duty Ou qualquer outro conteúdo da Activision no Playstation Diz-se a empresa Abre aspas Tal estratégia estaria em contraste direto com os interesses dos jogadores no Reino Unido Ao redor do mundo Ao invés de limitar a escolha ou acesso A Microsoft pretende usar a fusão para trazer mais jogos para mais pessoas E mais plataformas e dispositivos fechados Aqui diz que os argumentos dos dois lá do Playstation e do Xbox Provavelmente continuarão nas próximas semanas com uma decisão final prevista para 26 de abril Ah cara Sinceramente Isso aqui já cansou Isso aqui virou uma palhaçada E a gente sabe que vai ser aprovado A Sony Ela simplesmente se expôs de uma maneira tão ridícula Para no final a compra ser aprovada Teve que revelar documentos Contratos Coisas que eram confidenciais Que empresa nenhuma nunca tinha revelado essas coisas E ela foi obrigada a revelar Porque ficou chorando por causa de uma franquia Ela rebaixou uma plataforma inteira Né Uma plataforma com quase 3 décadas de mercado Que é o Playstation Rebaixou de uma maneira absurda Para simplesmente Chegar no final A compra ser aprovada E aí Sony Adiantou? Jim Ryan Adiantou Principalmente você que é Você é o responsável Você é o frente Da Você é o CEO Você é o frente da parada Então Você fica A nossa intenção é só bloquear a conta Se você rebaixou toda a marca Playstation Há uma franquia Há uma franquia Há uma merda De uma bosta De franquia Né Com todo o legado que o Playstation tem Com toda a história Milhões de usuários Espalhados pelo mundo todo Né E milhões de pessoas Que não tem hoje um Playstation 5 Ou um Playstation 4 Mas teve o Playstation 3 Playstation 2 Playstation 1 Né E amam a plataforma Amam a marca Playstation De alguma forma Seja porque jogou lá no passado Seja porque joga nos dias de hoje Você simplesmente pegou tudo isso E tacou no lixo Entendeu? É claro A gente sabe que a Microsoft Também não é coitadinha A Microsoft também ficou choramingando Né Se rebaixando também Outra também que ficou Nós somos A que menos vende Nós somos A última Né A Sony DT 80% Como se a disputa fosse só ela e Sony A Nintendo não corre por fora Não tem o PC Né A disputa ali Né O que vale é só dizer contra a Sony Né É outra empresa também Que fica se fazendo de coitada É uma outra empresa também Que não sabe criar suas próprias IPs de sucesso Tem que comprar algo pronto Né Não sabe criar nada do zero Quando cria é uma merda Né É uma merda Mas o Halo Não O Halo não foi criado por ela Pelo amor dela Ela comprou pronto Praticamente Pode-se dizer que a única coisa que veio dela Uma das únicas coisas foi o Gears Né Que é a desenvolvedora hoje É o do Fortnite, né Eu não lembro o nome agora Enfim E o A Playground Que nem era o estúdio dela Que desenvolveu o Forza Horária Ou seja Ela não tem O estúdio interno dela Ela não sabe criar algo do zero Nunca soube Nunca soube Entendeu É outra É uma empresa também Enquanto uma chora Porque ela não tem dinheiro Como a Microsoft A Microsoft usa do seu GameShark Dinheiro infinito Para comprar as coisas prontas Porque não sabe criar nada do zero Entendeu E a Sony Ela deveria Ver isso em mente Ela tem estúdios Pessoas talentosas Tem IPs Atuais Incríveis E no passado Abandonado Cara Se ela criar Caraca Sony 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 Faz a continuação Do Bloodborne Se o Bloodborne na época Não vendeu muito É porque Não era tão Conhecido E com certeza Hoje o Soulslike Está muito mais conhecido Do que Era em 2015 Que foi lançado Bloodborne Se eu não estou enganado Hoje Muito mais pessoas Conhecem o jogo E com certeza Se lançasse o Bloodborne 2 Com o marketing Que você sabe fazer Que é melhor Do que qualquer outro marketing Que outra empresa Sabe fazer de jogos Com certeza Esse jogo venderia Para um cacete Mesmo sendo um exclusivo De Playstation Depois vocês iam portar Para o PC Que eu sei Mas no Playstation Ia vender horrores Hoje Vocês tem IPs Boas De ficar chorando Por causa de uma merda Não vai resolver o problema O problema é botar a mão na massa Pegar o que é bom Escute Escute Os usuários Da sua plataforma Ó Qual IP Que vocês querem Olha a Capcom Olha a Capcom A Capcom Tem seus erros Tem Mas ela ouve os fãs Os fãs queriam o que? Remake O Resident 4 Muito Alguns não queriam Tipo eu sempre falei Que não tinha tanta necessidade O código de Verônica Era mais urgente Mas A gente sabe que o 4 É um dos mais vendidos Se não for o mais vendido Um dos mais Se não o mais popular Da franquia Ela ia pegar e se fazer Estourou o sucesso absoluto É só você chegar Porra Cria as IPs novas Cria uns remakes Da hora Né De jogos bem antigos Que vai pra frente Você vai esquecer o COD Não vai gerar o mesmo dinheiro Mas você vai esquecer o COD Deixa o COD pra Microsoft Cara Tem que seguir seu caminho Pô cara Eu fico Puto com essas coisas Porque pô A Sony Playstation Tem IPs maravilhosas Cara Que estão abandonadas Se eu for ficar citando aqui Eu vou ficar Um Horas até citando Pô Mas por que Que ela não faz Porque não foram Hoje ninguém conhece Né São jogos de nicho Mas é aí Que tá o segredo Às vezes um jogo Desse de nicho Pode estourar Pode virar sucesso Tem que arriscar Entendeu Aí fica chorando Chorou 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 Passou vergonha Se humilhou Foi humilhada Pra no final Ser aprovada A compra É isso aí Mas parabéns Enfim pessoal Eu vou deixar o link Na descrição Pra vocês estarem Dando uma olhada Na matéria Deixa o like Compartilha Se puder Por favor Codita virar membro Do canal Pra estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus